Na paz e na glória de Olorum. Seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil, canal feito com muito carinho e amor para você que busca orações e proteção. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Oração cigana da estrada para trazer amor de volta. Oh minha cigana, fazes brotar em mim a tua formosa beleza. Tu que és tão bela e desejada, cujo clarão de sua beleza chega a irradiar. Seu sorriso atrai todos os homens que presos ficam em suas mãos. O seu corpo desperta todos eles e em seus pés se arrastam e imploram para estar em seus braços. Lhe peço, me ajude, traga de volta para mim, falar o nome da pessoa, apaixonado, entregue a minha sedução. Ó poderosa cigana da estrada, atendei este meu pedido, que ele não consiga ficar longe de mim, que me procure desesperadamente ainda hoje. Confio em ti, sei que serei atendida. Obrigado, por assistir a mais um vídeo do canal Umbanda Brasil. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Oração na descrição do vídeo. Oração na descrição do vídeo.